E fala players, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wally e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo simples e rápido de como vocês vão mudar a sua tag de batalha no Overwatch 2, certinho? Só que nesse vídeo rapaziada, eu peço aquele seu like para poder fortalecer todo o trampo que é feito aqui no canal E se você estiver chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ative o sininho Para vocês ficarem por dentro de todas as notícias de Overwatch 2 e também de Fortnite Então é isso, partiu, vem comigo e se embora para o vídeo Bom rapaziada, é muito comum qualquer jogador usar ali a sua tag de batalha, tá? A sua tag de batalha, ele é o seu nick, onde ele vai identificar quem é a pessoa em si E também é muito comum alguns jogadores se arrependerem de colocar o nick Porque tem muita gente que coloca o nick zoado, o nick ali sabe de zoeirinha Ou até mesmo erra ali o nick na hora de poder fazer e se arrepende Como vamos fazer isso rapaziada? Bom, e aqui no Overwatch rapaziada, temos uma forma de fazer isso gratuitamente Só que tome muito cuidado rapaziada, para você fazer essa mudança de nick gratuita E apenas uma vez, da segunda em diante você paga um valorzinho, beleza? Bom, então vamos para o passo a passo galera Primeiro passo é você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo Feito isso, você tem que estar logado lá no Battle.net Então você coloca o seu e-mail e senha normalmente para estar logado ao site, tá? Feito isso rapaziada, você vai clicar nesse ícone aqui em cima, tá? Desse bonequinho Clicou aí? Próxima aba, você vai ver em configurações aqui de conta E aí vai abrir essa tela de visão geral rapaziada Aí você vai rolar sua barrinha para baixo E vai vir aqui, tá? Nessa outra aba aqui E você vai clicar em confirmar e-mail, ok? Feito isso, vai vir a próxima aba que está escrito Battle.net atualizar Aí aqui abaixo tem algumas descrições galera, vamos ler Esse nome é a sua identidade pública nos jogos da Blizzard O número ao lado da sua BattleTag é o código da BattleTag Seus amigos podem utilizar o BattleTag ou o código BattleTag Para procurar você nos serviços da Battle.net Ok rapaziada? Bom, feito isso galera, agora vamos mudar, tá? O seu nick Então você vai vir na próxima aba e notem que aqui tem até um aviso Você só tem direito a uma alteração do BattleTag Escolha o seu nome que respeite as políticas, blá 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 Bom, aqui no meu está como exemplo o Ali Mito Eu vou tirar o Ali Mito e vou deixar apenas o Ali Aí eu clico aqui embaixo, trocar sua tag E a próxima aba aqui vai confirmar que eu mudei a minha tag rapaziada, beleza? Notem que agora a minha tag está o Ali Hashtag 2988 Caso você queira jogar comigo aí, é só me adicionar, beleza? E aqui rapaziada tem a descrição agora, ó Comprar a troca de BattleTag Ou seja, a gente fez gratuitamente e agora a opção mudou, tá? Agora tem a opção de comprar galera Então pense muito bem na hora que você for mudar aí a sua BattleTag Para você não ter que gastar uma grana para mudar o seu nick, beleza? Então é isso meus amigos, é um tutorial simples e fácil Esse passo a passo easy aí Eu espero ter ajudado vocês, ok? E mais uma vez rapaziada, eu peço aquele seu like Para poder fortalecer o vídeo Não sai daqui sem o like Sem compartilhar também para os seus amigos Aprenderem a fazer esse passo a passo E também inscreva-se aqui no canal Vamos que vamos rumo aos 4k de inscritos Falta bem pouquinho rapaziada, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Falou, valeu, até a próxima Tchau, falou aí galera Fui